Fala galera do canal Falando de Futebol Matheus, tudo bem com vocês? Hoje é aqui para mais um vídeo do canal e no vídeo de hoje eu trago para vocês Nesta 26ª rodada do Cartola FC 2018, dicas Vamos começar aqui com os goleiros Duas boas opções aí que eu digo para vocês é o Everson do Ceará Goleiro que tem grandes chances de ser bastante exigido Contra o Paraná Clube, galera, já é baixado Outra boa opção que eu indico para vocês e última de goleiro que eu vejo como boa opção É o Fábio do Cruzeiro Um cara que tem chances de agarrar bastante pelo Cruzeiro Porque o Vitória é de exigir bastante os goleiros fora de casa e muito Como também em casa, galera Só que em casa hoje em dia não está exigindo bastante Não está chutando tanto assim para gol dos goleiros fazerem defesas difíceis Mas fora de casa está exigindo e muito Então eu vejo uma boa opção aí para vocês estarem escalando Goleiro Fábio do Cruzeiro De laterais eu vejo boas opções Iago Pikachu é a primeira opção que eu indico para vocês Está roubado de bola e talvez até mesmo um golzinho para estar ajudando o Vasco Que precisa ser ajudado E já, né galera, e já mesmo, nesta rodada E outra boa opção é René do Flamengo Uma boa opção também para serem bastante roubadas de bola Na minha opinião, ao meu ver Jogando no Maracanã contra o Grêmio Tem grandes chances de aumentar as suas roubadas de bola E é isso aí Outra boa opção que eu vejo para roubadas de bola, galera, também Como o Iago Pikachu É o Vitor Ferraz do Santos Um cara assim, galera, que geralmente é de roubar bastante bolas Em casa, fora Um cara que ajuda geralmente bastante o Santos Ali na lateral direita E, na minha opinião, galera Nesta rodada ele não pode faltar no seu time aí Você aí, você aqui, você aqui É isso aí Não pode estar deixando de fora Esse jogador, na minha opinião, ao meu ver Como o Dodô também Aí vocês vão falar Eu coloco os dois ou coloco só um? Eu, se fosse vocês, eu colocaria só um jogador Ou se vocês tiverem dois times Colocar o Dodô num time de vocês É... E o Vitor Ferraz no outro time de vocês Beleza, pessoal? Mas eu colocaria só um jogador Mas se vocês tiverem dois times no Cartola Um primário e um secundário Eu acho que seria legal vocês estarem colocando Em um time o Dodô E em outro o Vitor Ferraz, tá? O Dodô também vejo como uma boa opção pra roubar É um cara que roubou bastante bolas no Santos E é isso aí Outra boa opção pra roubadas é Gide Um cara que tem 62 roubadas de bola Até o momento E é um cara que tem grande chance de roubar bastante E fazer uma boa pontuação contra o Vitória E é isso aí Outra boa opção, galera E última aqui que eu vejo pra vocês Estarem escalando nesta rodada É o Samuel Xavier do Ceará E o Vitor Luiz do Palmeiras Se for pra campo, tá, galera? Eu não sei como que vai o time do Palmeiras Mas já que o Diogo Barbosa jogou na última rodada O Vitor Luiz tem grande chance de jogar nesta partida Mas se ele não for pra campo Eu indico o Diogo Barbosa, beleza, galera? Isso mesmo Zagueiros Digo pra vocês, galera É de zagueiros Gustavo Gomes do Palmeiras Boa opção Um cara que sabe cabecear muito bem E é um jogador assim, galera Que geralmente ajuda muito o Palmeiras Em roubadas de bola ali na zaga do Palmeiras Outra boa opção É Luiz Otávio pra roubadas Um cara bom de bola também Excelente na cabeça, galera, também Zagueiro do Ceará Contra o Paraná Clube O cara vai querer arrebentar Vai querer imitar Não sabemos se vai imitar, galera Mas que eu acho que possa fazer uma boa pontuação Roubando bastante bolas Talvez, galera, indo pra área Fazendo um golzinho de cabeça Num escanteio, numa falta E é isso aí Eu acho que pode rolar, né, galera? Aí pra vocês uma mitada Do zagueiro do Ceará Outra boa opção Léo do Cruzeiro, galera Um cara assim muito bom de bola Cara calmo Sabe sair jogando ali na zaga do Cruzeiro Né, Dedé também E é um cara assim que eu vejo pra roubadas mais Pra vocês estarem escalando nesta rodada E última opção E última opção aqui, galera Que eu digo pra vocês É o zagueiro Fabrício Bruno Da Chapecoense De meio campistas Eu vejo opções Como Patrick pra roubadas de bola Internacional Jogando no Beira Rio Precisando do resultado aí Tá chegando Mais ainda lá no topo da tabela Né, galera? Do Brasileiro em 2018 Vejo ele como uma boa opção Pra roubadas E se talvez, galera For pro ataque Fazer um golzinho Ajudar o Inter De alguma forma De alguma maneira E é isso aí Outra boa opção, galera Pra roubadas Mesmo sendo fora de casa É o Matheus Fernandes do Botafogo Beleza? Boa opção na minha opinião E é isso Outra boa opção Que eu digo pra vocês É Bruno Henrique Se for pra campo Do Palmeiras Coediado Flamengo É... Andrei do Vasco Talvez pra um golzinho Quem quiser Tá indo com o Thiago Neves Também vejo como uma boa opção Outra boa opção, galera E última aqui De meio campista É o Canteiros Na minha opinião Beleza? Vejo também como uma boa opção De atacantes, galera Indico pra vocês É... Gabriel Barbosa Do Santos Gabigol Dudu do Palmeiras Se for jogar Uma boa opção Nico Lopes Do Internacional Fred do Cruzeiro O William Do Palmeiras Se for jogar Também E outros aí, tá, galera? Como o Leandro Pereira De técnicos Vou indicar pra vocês Três opções Tá, galera? Nesta rodada A primeira delas É Luiz Felipe Conhece Claudinei Oliveira Chape aí Podendo ganhar Esse jogo aí Contra o Esporte Recife Chape precisando Do resultado Esporte também Mas o esporte Galera De vez em quando Vem oscilando muito A Chape também Mas a Chape Por estar jogando em casa Vejo como Uma grande favorita Tá levando Essa vitória Esses três pontos Pra próxima partida Que a Chape jogar Galera Sem ser essa E é isso aí Espero que vocês Tenham gostado Desse vídeo Espero que vocês Possam Marcar um golaço Nesse like Se inscrever No canal Se for novo Por aqui Sejam muito bem-vindos Beleza? Vocês aí Salve aí Para Vou mandar um salve Mandar um salve Aqui pra vocês Gabriel Alves Chupa do Negro Raiz Jean Game RJ Hugo Zeus TV Esteves Matheus Apolinário RN Canal FTM E também Um salve aí Para Canelas FC Tamo junto aí Falando de futebol Bruno Negro Lena também Um abraço Pra você Tamo junto sempre Valeu